O governo de Cuba publicou neste final de semana a versão final da proposta da nova Constituição do país. O texto, que já foi aprovado pelo Parlamento, ficará à disposição da população para consulta e depois será votado em um referendo no dia 24 de fevereiro. Uma das principais mudanças é o reconhecimento da propriedade privada e do enriquecimento individual. O professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, explica que a ilha foi forçada a uma abertura econômica. Porque durante muito tempo Cuba pôde contar aí com o benefício do auxílio econômico vindo da União Soviética, depois da Venezuela e também do Brasil, até mesmo com o programa Mais Médicos. Este tipo de auxílio não existe mais. Então o que nós vemos aí é o governo cubano tomando uma série de medidas no sentido de permitir que o capital estrangeiro possa vir e se estabelecer em Cuba. Outra novidade importante da Constituição é a criação do cargo de primeiro-ministro para chefiar o governo. Ela é engraçada porque ela estabelece que para você ser presidente, você precisa ter 35 anos no mínimo e no máximo 60. Então a gerontocracia que Cuba se transformou nos últimos anos, pretende ser diminuída. Inclusive, o presidente da República e o vice-presidente só podem servir por dois mandatos, algo muito diferente dos vários anos em que Raul e Fidel Castro estiveram à frente do governo. O professor Marcos Vinícius de Freitas lembra ainda que pela primeira vez a Constituição cubana passa a garantir direitos humanos, prevê punições a agentes do Estado e introduz a figura do habeas corpus. Diferentemente da primeira versão aprovada pelo parlamento, o documento não prevê mais a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Segundo o governo, haverá um referendo especificamente sobre o Código da Família e é nessa votação que a questão será definida. É, saber de que maneira que isso vai se desenrolar em Cuba, né professor? É curioso, ditadura, preocupado com mudanças constitucionais, falando em direitos, ditadura, a mais longa ditadura na América Latina. E não conheço, quer dizer, nós temos a da Coreia, do Norte, evidentemente nós somos da região asiática, que aí é de família, virou uma monarquia, mas no caso da América Latina, desde 1959, 1º de janeiro, nós temos a mais longa ditadura da América Latina. Primeiro com a família Castro e agora a família Castro, através de Raul Castro, porque Fidel está no inferno, eles continuam controlando a estrutura do Estado cubano e tal. E é engraçado essas ditaduras que têm preocupações constitucionais. A Rússia stalinista, a União Soviética de então, em 1936, fez uma constituição, o Stalin fez uma constituição. Quando você lê a constituição stalinista, Stalin que matou milhões, você lê a constituição e fica entusiasmado, você fala, que país maravilhoso, quantos direitos, que direitos. Todo mundo, quem fizesse qualquer questionamento, uma simples piada, ia parar num campo de trabalhos forçados, né? E ficava por lá condenado a 5, 10, 15, 20 anos de prisão, quando não morria nesses campos, foram milhões que morreram e tal. Então, o curioso é que o Hitler nem quis constituição, já foi diferente, deixou a constituição de Weimar e não estava nem aí com constituição. Essa discussão em Cuba é para inglês ver, é só para enganar. Na prática, continua uma ditadura e vamos esperar que um dia, olha que o tempo passa, que um dia Cuba construa um regime democrático. Não vai ser fácil, porque a transição de Cuba para a democracia vai ser um processo traumático. Traumático.